Olá, gente, aqui é o professor Luiz. A gente vai continuar com as funções nitrogenadas apresentando aqui para vocês as amidas. A gente já estudou as aminas, que são aqueles compostos orgânicos derivados da amônia. As amidas também são compostos orgânicos nitrogenados, vai ter o nitrogênio aí, derivado da amônia. No entanto, eu vou ter a substituição de um hidrogênio pelo grupo acila, que é aquele grupo derivado dos ácidos que vão perder a hidroxila, ou oxidrila. Então aqui, para você identificar o grupo amida, você deve prestar atenção se o composto apresenta essa estrutura base aqui. O NH3 vai perder o hidrogênio, sair aqui o hidrogênio, e vai se ligar a esse grupo com essa formação aqui, que é o grupo acila. Então se você prestar atenção na carbonila, que é só essa parte aqui, que estiver ligado ao nitrogênio, então você vai estar diante de uma amida. Então preste atenção principalmente na carbonila, que ligado a esse radical, esse aqui é um radical, vai dar o nome de grupo acila. A amida, ela pode ser uma amida de cadeia normal ou substituída. Eu vou ter as amidas sendo N substituída, N monossubstituída, quando ele vai perder o hidrogênio, ou dissubstituída, que é quando ele vai perder dois hidrogênios. O hidrogênio que ele perdeu inicialmente já foi formado aqui com esse grupo acila. Então eu posso ter as amidas a partir do NH2, do NH e do N. O NH2 é a amida normal. Essa amida normal, que não é substituída, ela tem uma nomenclatura. Para a monossubstituída e a dissubstituída, ela vai ter um outro tipo de nomenclatura. Então a nomenclatura das amidas é um pouquinho diferente do grupo aminas. Dessa vez, a amida vai ser a terminação, então vai sempre terminar com amida. E o que vai vir antes, o prefixo, vai ser o composto, a quantidade de carbonos que iria formar o hidrocarboneto. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma amida, que ela tem dois carbonos. Aqui ela não vai ser substituída, não vai ser monossubstituída nem dissubstituída. É uma amida normal, vamos dizer assim. Então ela tem dois carbonos e eu já sei que o prefixo para dois é etan. Ou melhor, et, né? Aí aqui, como eu vou ter a regra para a nomenclatura, você estabelecer que aqui seria um formador de hidrocarboneto, vamos dizer assim. Então vai ficar etano e, na verdade, esse etano vai sair para dar lugar ao etan. Então o nome ficaria etanamida. Então a nomenclatura das amidas, para a amida que não é substituída, é como se eu tivesse um hidrocarboneto com a terminação amida. Basicamente é isso. Agora se eu tenho casos em que a amida é substituída, um desses hidrogênios pode sair, aí sim eu vou ter um radical. Eu vou ter o metil, que é o caso desse aqui. Esse aqui é o metil. E você dá nome a essa outra parte aqui. Então aqui, essa amida, ela é monossubstituída. Há aqui uma saída de um hidrogênio para poder entrar esse grupo metil. Então a nomenclatura para uma amida normal, que não é substituída, ela é um pouquinho diferente. Você coloca um N e coloca o radical que vai estar ligado a esse N de nitrogênio aqui. No caso aqui é o metil, então vai ficar N-metil-propanamida. Propanamida é justamente esses três aqui ligados ao NH, tá? Então essa é uma nomenclatura bastante simples, tá? As amidas, o principal representante é a uéia, é um sólido branco cristalino, solúvel em água. E essa uéia aí, ela é uma diamida, né? Uma diamida do ácido carbônico, também chamado de uéia, tá? Além da uéia, eu vou ter o ácido úrico, que é esse aqui, esse composto todo aqui, e o ácido barbitúrico, que é esse aqui, tá? Como principais representantes, além da uéia, das amidas, tá certo? E a gente chega ao final dessa aula sobre amidas, e a gente volta com o exercício sobre esse tema aí. Até mais! Música 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 Música